Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tô aqui dando um tapa na cozinha que a máquina tá cheia, acabou de lavar vou lavar essas vasilhas na mão e vou levar vocês lá na minha sogra pra conhecer o quartinho de princesa dela porque ela tem um quartinho de hóspedes que, gente, vocês tem que ver o quanto é lindo eu falei, eu tenho que mostrar pro pessoal porque eu amo ver quartinhos assim principalmente quando tem móveis antigos e os móveis do quartinho dela é da época que ela se casou tinha uns 20 anos então o móvel tem tipo mais de 50 anos vou lavar as vasilhas aqui rapidão e vou levar vocês pra conhecer o quartinho dela de princesa então vem comigo, gente! e aí e aí pronto, gente! eu podia muito bem enxugar as vasilhas eu poderia também guardar todas elas, né? guardar, inclusive, as da máquina que estão limpas já mas eu vou fazer de conta que tem que ficar aqui secando, né? tá, depois a gente guarda vamos lá que eu vou mostrar o quartinho da minha sogra pra vocês, gente, vem comigo gente, olha aqui aqui, eu tô bem na portinha do quartinho de princesa dela foi lá me chamar pra filmar porque eu falei pra ela que eu queria mostrar pra vocês e ela vai viajar amanhã aí ela falou assim Catiu, se você quer filmar agora porque ela fica toda orgulhosa de mostrar e esse guarda-roupa, gente foi o guarda-roupa de quando ela se casou então tem muitos anos e lembrando esse quartinho hoje é um dos quartinhos de hóspedes dela ela tem dois quartinhos de hóspedes e um deles é esse aqui olha aqui, gente ela cuida de cada detalhe ela é muito cuidadosa muito aí o chão é assim, olha eu também tenho um tapete desse olha a penteadeira dela de quando ela casou ela comprou o jogo, né? olha que coisa mais linda essa penteadeira bem antiga mesmo a boneca intacta a gaveta, gente intacta olha aqui os detalhes olha a cortina, gente que linda esse aqui deve ser a minha cunhada que fez porque ela faz ela acha que ela fazia isso pra assim, de hobby, né? lindo aqui a parte mais linda, gente a cama com esse cortinado maravilhoso eu tenho sempre tinha vontade de fazer um desse na minha cama olha aqui que lindo todo no detalhe gente, a cor dele que é meio é um creme não é bem um branco e é bem limpinho porque ela cuida direitinho não tá a cor de encardido olhando fica parecendo cor de encardido só que tem muitos anos, né? e olha não tem não tem uma poeirinha, gente nenhuma poeirinha olha aqui que detalhe na luz é cheirinho, gente isso daqui olha o detalhe aqui a coxa também essa coxa também deve ser bem antiga porque ela é muito cuidadosa linda, né? a cama todo jogo de quarto é lindo guarda-roupa agora mostrando de longe gente, é muito lindo esse quartinho ela falou que tem duas primas que quando vem pra passear com a família elas brigam pra ficar nesse quarto daqui olha que lindo, gente só estando aqui mesmo pra ver ai, o detalhe da lâmpada gente ela não vai olha lá que linda a lâmpada até a lâmpada é rosa linda, né? olha lá coisa mais linda muito lindo esse quartinho ai, essa semana eu falando com ela porque eu já tinha falado que, olha isso daqui é de as pessoas usam pra guardar várias coisas, né? ai, eu falando pra ela que eu sempre tive vontade de mostrar esse quartinho não sei se eu já mostrei uma vez em algum vlog eu acho que deve ter aqui no canal gente ai, eu queria fazer só um vídeo mostrando muito lindo, né? e aí, meus amores o que vocês acharam do quartinho dela? bonitinho, né? tô aqui ainda descabelada ó, com roupa de academia até agora tô nos afazeres, gente já dei um grau na escada é... terminei de limpar o hall e agora eu tô passando roupa vou mostrar pra vocês um pouquinho porque muitos de vocês pedem mostra você passando roupa ó, passando roupa e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Eu vou fazer um quibe assado Só que eu não vou fazer quibe com farinha de quibe não Eu vou fazer quibe com quinoa E eu tenho uma quinoa já cozidinha Ó, aqui em casa não falta quinoa, gente, porque eu como quibe quase todos os dias, eu adoro A luva tá limpa, mas deixa eu dar uma enxaguada nela Pra eu misturar aí, gente, aqui eu vou misturar com a carne moída e vou misturar Vou misturar já na própria vasilha de assar Aí eu gosto de quebrar um ovo Aí eu coloco também, olha, azeite Gente, gente, é, um pouco de sal, deixa eu pegar uma colher, é, normalmente eu misturo, eu já fiz pra vocês, tem receita, né, gente, aqui no canal do meu quibe de quinoa tem receita Então eu vou colocando todos os ingredientes E misturo, não tem segredo Depois, quando a gente vai comer, a gente coloca espreme limão Que delícia Vou colocar um pouquinho de curry Vai faltar sabe o que, gente? A metta, folhinha de metta que eu tô sem Vou colocar só um pouquinho de pimenta do reino Só um susto que eu coloquei Mais um pouquinho aqui, um pouquinho de canela E pronto Aí pra acompanhar eu faço uma verdura ou uma saladinha, gente, só isso, simples assim É muito bom e é uma coisa saudável, né, a quinoa, ela é muito saudável Ia tomar sol hoje de novo porque nesse verão tô aproveitando o sol, viu? A gente tem que aproveitar, gente, o sol aqui porque a gente fica tantos, tantos meses no frio No frio mesmo, tipo, oito meses de frio é muita coisa Porque outubro já é frio Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio Até maio ainda tá um pouco friozinho Então são oito meses de frio Deixa eu colocar um pouquinho mais de óleo De azeite E então a gente só tem quatro meses de solzinho gostoso, de calorzinho Então eu gosto de aproveitar bastante Então eu tomo muito sol, fico muito sol por causa disso Eu sempre passo protetor, gente, eu nunca tomo sol sem protetor, nunca Normalmente eu misturo em uma vasilha e passo pra forma depois Mas eu resolvi fazer tudo junto agora Podia colocar um queijinho no meio, só que o salvatório mantudo o queijinho que tava ali na geladeira Assim, a gente que é dona de casa, não sei se os maridos de vocês são iguais Eu já perguntei isso em outro vídeo A gente compra as coisas pra fazer receitinhas, né? Aí vai sumir as coisas de fazer essa receitinha Quando a gente vai fazer não tem nada Mas tá bom a gente comer isso aqui com um limãozinho por cima, é uma delícia Tá bom, já misturei demais, tá ótimo Aí eu gosto de dar uma regadinha com o óleo O azeite, né gente? É, o óleo de azeite Poderia colocar umas azeitonas em cima pra enfeitar? Sim Tchanam Gente, eu vou dar um jeito, uma ajeitada nas coisas aqui na cozinha E daqui a pouco eu volto Música Transcrição e Legendas Pedro Negri